Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Faça essa oração. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Esconda, esconda-me em Ti, esconda-me em Ti, nas asas do Seu amor. Nós te amamos, nós te amamos, como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Como eu amo o Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo o Seu nome. Qual é o seu nome, quanto Deus desce na terra? Qual é o seu nome, qual é o seu? Qual é o seu nome, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, qual Deus desce na terra? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta E esse é o som do carpinteiro batendo a porta E esse é o som do carpinteiro batendo a porta Como eu amo o seu nome, Jesus Como eu amo o seu nome Tens o nome, imagina o que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens o nome, imagina o que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o som, qual é o som Quando eu desce na terra Qual é o som, qual é o som Qual é o som, qual é o som Quando eu desce na terra Qual é o som E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o som E esse é o som Do carpinteiro batendo a porta Do carpinteiro batendo a porta E esse é o meu som E esse é o meu som Do lado de dentro Do lado de dentro Eu abro a porta E esse é o meu som E esse é o meu som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Eu abro a porta Abre o seu coração Para o Senhor nessa noite O carpinteiro está aqui Para tratar o que precisa ser tratado No seu coração nessa noite O carpinteiro está aqui Para retirar o que precisa ser retirado Nessa noite Tem liberdade Pra que ele possa entrar Tem liberdade Pra que ele possa agir Tem liberdade Pra que ele possa trabalhar Abre o seu coração Querendo Abre o seu coração Pra ele nessa noite Ele é tudo o que você precisa Ele é tudo o que você estava procurando Nessa noite Eu não sei o que você vem encontrar aqui Mas o Todo-Poderoso já está na casa O Todo-Poderoso já está na casa O Rei dos Reis O Médico dos Médicos O Senhor dos Senhores O Alfa O Ômega O Início E o Fim Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aleluia Ah Jesus Nós te adoramos Jesus Nós te adoramos Jesus Nós te adoramos Jesus